Aham, olha que lindo! Ele sabe que eu fui um escapão pra ele Olha que lindo o cisne, olha Olha que gracinha, Bia Obrigado, obrigado, ok Para você? Ai, Dinha Cristão, vindo atrás de mim e acuda Ai, que lindo! Ai, agora ele vai querer ir pra casa comigo Meu Deus, acuda, Bia Que tá todo mundo vindo agora comer Ai, acuda, Bia Bom, mas eu corro mais que eles Posso fazer, mas corro mais Acabou-se, guys Vamos lá nadar, vocês estão muito bonitinhos Ai, que lindo Agora eles vão andar atrás de mim Aham, entrega mel que é melhor que já põe eles pra correr É, ele tá muito bonitinho É, ele tá muito bonitinho Ah, e? Eles estão muito grandes Eles estão grandão, fizeram a bicada deles Volte lá, amiguinha Tchau, tchau 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 Come here Quer ver ele dar uma bicada na máquina? Nossa, nunca cheguei tão pertinho do cisne assim Ai, que lindo Say hi Say hi Nossa, muito lindo Gostei de vocês Vão lá pro laguinho de volta Vão lá pra gente ver vocês nadando Venha traga a Melk aqui pra ver se a Melk está atrás Mas põe a Melk aqui perto dele Só pra ver Essa aqui que ela faz Já da outra vez que eu fui passear com ela Ela tava perto dele Venha a Melk Traga ela, Bia Não, ela é muito grande É que é muito grande O que máximo que pode acontecer Eles correr atrás Mas tem um perna pra correr Ela também tem Será que é que ela já dá um corridão nele Pra eles irem lá no lago Que é muito bonitinho Eles ficarem nadando lá Olha lá que bonitinho Viu? Vai lá, Melk Passa Au, 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 au Oh, burra Nem lati, lato Ai, mas que lindos Muito bonitos Nossa, é muito lindo Esse laguinho que eu te fiz agora Tchau, tchau